As pessoas conhecem o seu lado de militância, né? Pelo movimento feminista, feminino, né? Enfim, mas você me contou que você tem um outro lado. Você tem a mesma paixão que eu tenho, que é a música. Você gosta de cantar. Que tipo de música você gosta de cantar? Ah, é da minha geração, né? A música, pra mim, eu acho que... A popular brasileira é tudo, né? Eu acho que fala do Brasil, né? Sei lá, a música popular brasileira, assim... E qual a música que você mais gosta de cantar? Ai, bom, eu gosto mais de coisa de paixão. Eu fiz um... Fizeram comigo num fórum, no último fórum social mundial em Porto Alegre, conheci uma cineasta, que se chama a Daniela Breutmann, foi a diretora de um documentário que foi feito em 2007, 2005, e foi estreou em 2008, né? E foi um sucesso, um sucesso total. E eu nem sabia, porque eu cantei de brincadeirinha. E a coisa virou séria, ficou bonita, foi pra Europa, né? Ganhou muito prêmio em Nova York, em Marseille. Você lembra o nome do documentário, não? Claro, Meu Brasil, eu que canto a música. E é o nome do... A música se chama Meu Brasil. Por quê? Porque a minha mãe gostava muito da Dalva de Oliveira. E ela cantava muito isso. E numa cena que ela tá na minha casa gravando, ela me pergunta. Ela pergunta a mesma coisa que você perguntou, que eu gostava muito de cantar, e qual era o recado que eu mandava pras mulheres do Brasil. Aí eu comecei a cantar. Veio o pensamento da minha mãe, aí eu comecei a cantar a mesma coisa pra você. O mar, as estrelas e a lua, tudo me lembra você. O vento, a chuva, o céu e o amor falam de ti, meu Brasil. Brasil, não posso viver sem você. A minha alma faz tempo eu te dei. Brasil, quem vai embora te deixa, mas sem coração. Hino de amor, paixões em flor, isto é Brasil. Boa terra que Deus com suas mãos abençoadas criou. Quero sonhar para voltar Ao meu Brasil E assim, Frente a tanta beleza Sentir-me feliz Sambar, dançar Bem remexer Opa, gritar Sentindo Sentindo O meu peito bater Numa intensa emoção E um grito Foge de mim Nascendo Do meu coração Eu sou brasileira Ó meu Brasil Parabéns, obrigada. Espero que um dia possamos fazer no dueto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.